Algo Mais A gente vai curtir agora o nosso Algo Mais Retro Eu vou gostar, diretor? Algo Mais Retro Vamos ver A partir dessa semana nós vamos estar vivendo um dia em cada uma das profissões Aquelas profissões que fazem parte do dia a dia da gente Frentista, essa é a primeira profissão que nós vamos viver hoje Roda, BT, roda Boa parte, galera, Algo Mais está começando Mais um quadro diferente aqui no nosso programa A partir de hoje vocês vão curtir todo sábado o nosso quadro Meu Eu em Você Todos os sábados a gente vai viver uma profissão diferente E a gente começa com essa profissão aqui, ó Esse vai ser o meu ambiente de trabalho, um poço de gasolina Hoje eu vou ser frentista É o primeiro dia, é o primeiro dia, sabe como é que é, né? Sim, isso aqui você oferece depois, na hora que você vai abaixar o céu O que é que ele faz? Enquanto um abastece, o outro já vem oferecendo o produto Aí quando sai, o outro já vem pra limpar, então faz aquele rodinho É uma coisa rápida, né? Tem que ser rápido, porque esse peixe não gosta de esperar O calor aqui é grande Olá, boa tarde, tudo bem? Vamos completar? Não, 35 reais 35 reais? Ok, obrigada Eu sou da praia, hein? Ai, eu sou da praia Vamos passar uma aguinha no vidro? Pode ser Já assinou? Pode ser? Eu te conheço, viu? Você me conhece de onde? Eu não me conheço Ah, não acredito, me conheceu É? Oi, boa tarde Mudei de profissão Tô vivendo um dia hoje de frentista Tem uma passourinha pra varrer aqui, ô? Então vamos lá Passar o cartão Quanto que é? 50 50 reais Beleza, vamos completar hoje? 10? Olá Tudo bem? 10 reais? 100 reais Ok, é diesel, né? Quer pra jogar uma aguinha aí? É o primeiro dia, né? É o primeiro dia Primeiro dia, tá como é que é, né? Primeiro dia, primeiro dia Oi Agora eu não tô conhecendo todo mundo que chega A não ser uma pessoa só que chegou O moço falou Não, 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 nem me Se eu soubesse onde eu tô, eu tô todo apressado Essa é a foto E essa é a pené Na hora, cadê? Vamos fazer a foto Pode vir, vem Vem, Matheus Quem faz a foto, você faz? Meus braços você se acolheu Eu sou o teu segredo mais oculto Teu desejo mais profundo, teu querer Tua fome de prazer sem distanção Sou a fonte de alegria, sou o teu sonhar Eu sou a tua sombra, eu sou o teu guia Ai, gente, olha, deixa eu falar pra vocês Chegamos ao fim aqui do nosso meu eu e vocês Primeiro meu eu e você Que vocês puderam acompanhar aqui comigo Olha, eu vou dizer pra vocês uma coisa Ver essa vida de feitiça não é fácil, não Normalmente os clientes chegam Entregam a chave, assim Acho que falta uma coisa de humanizar mais as relações Que a gente sabe que por trás desse profissional que tá aqui Existe uma pessoa, um ser humano Então, assim, uma boa parte Eu achei as pessoas muito bacanas, assim Muito solistas Os clientes todos que chegaram na bomba Foram realmente educados, gentis Todo mundo foi super educado Algumas pessoas se reconheceram, outras não Mas o que eu achei mais bacana dessa vivência aqui Primeiro é valorizar essa profissão de frentismo Porque não é fácil Normalmente eles fazem 12 horas direto aqui E 36 horas de discosso Agora ficar 12 horas aqui direto Nós ficamos aqui umas 3 horas Nessas 3 horas deu pra gente sentir Que o negócio não é brincadeira não O Rojão é pesado Eu quero aproveitar esse momento E mandar um beijo enorme Aí pra todos os frentistas As frentistas, as mulheres Eu sou a tua sombra Eu sou teu guia Sou teu luar em plena luz do dia Sou tua pele proteção Sou teu calor Eu sou teu cheiro a perfumar o nosso amor Eu sou tua saudade reprimida Sou teu sangrar ao ver minha partida Sou teu peito apelar a gritar de dor Ao se ver ainda mais distante do meu amor Ai que delícia! Muito bom, valeu! Sou teu ego Meu eu é você! Sou teu céu Teu fé na tua calma Eu sou teu tudo Sou teu nada Minha... Uau, gente! Vocês viram? Foi uma vivência linda, de verdade Olha, eu quero estar junto da galera Eu achei bonito, assim, que as pessoas que me conheceram Todas elas me passaram uma energia muito gostosa Muito bacana E eu não faço televisão pra 1% da população Não me importa esse 1% ou 2% Eu quero é o 98% Eu quero é a galera, ó, ligadíssima aqui no nosso trabalho Porque se a gente fosse de verdade se preocupar com as críticas O que as pessoas acham de você Porque se estão achando que o programa é isso, é aquilo Porque é popular demais É brega demais É cafona demais É bom demais A gente não fazia nada A gente nem saia de casa Eu não levantava nem da minha cama Mas eu faço É pra essa galera que passa ali E diz, poxa, eu conheço você Só de ouvir tua voz eu já sei quem é você E isso é muito bacana Muito obrigada de verdade mais uma vez Ao meu público bonito Faz a minha urgência Olha, é verdade isso Ai, que maravilhoso Gente, um beijo a todos os frentistas Olha, pensa no apuro, viu Mas maravilhoso A gente poder viver um dia no lugar daquela pessoa Pra gente ver como é, né Eu lembro que eu fiquei impressionada Porque normalmente as pessoas nem olham assim Pra quem tá Chegar Sabe? Então falta isso que eu falei E é verdade isso Eu não posso fazer um pedido no meu telefone Eu conheço a voz É Paulinha que tá falando Até pelo telefone Eu não posso fazer um pedido Porque a minha voz Ela já é tão conhecida, né Que maravilhoso, gente Reviver esses momentos E olha, eu fiz uma vez de Gassonete Gente, vocês não sabem Eu taquei a A bandeira, você lembra? Na cabeça do cliente O cliente De acidente de trabalho Eu queria tanto rever esse diretor depois